1 1 2 4 2 4 5 5 6 Opa! Opa! Como que eu jogo? Oh! Tirar o mouse daqui! Olha! Seu noobzinho! Que merda! Epa! Aqui! Oh! Pega, pega! Merda! Seu noob! Quase que eu te mato! Puta! Ai, bota a bomba ai! Ai, noob! Ai! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Onde estamos a jogar? Com alguém me ouvir na frente agora? Ah! Ope! Eita! Tá bom, senão ninguém vai me escutar. Será que se com essa bomba aqui eu posso soltar duas bombas de uma vez só? Ou posso? Aqui, fatia. Vem. Vem, morte sua puta. Caralho. Caralho. Ha, ha. O que é a bomba gorda? Hoje eu vou vir qui. Tá bom, não sei. Enfim! Ah, tá, merda. Ah, que eu sei pôr ruim a água, véi. Aqui. Pela plantinha. Ai, socorro, corre, corre, merda. Ah, ah. Ai, puta que pariu. Vem, merda de merda. Matei. Vem. Deixa eu pegar a bomba. Bomba, la bomba. Bomba, 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 bomba. Puta que pariu. Mudou a carinha, véi. Vem, sua puta gorda. Vem. 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 Ah, ah não, véi. Ah, ah. Uau. Como é que é isso, galera? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo só foi. Sei lá, eu quis fazer esse vídeo. Beleza. Mas, então galera. Tô pretendendo botar dois vídeos pro vídeo, beleza? Se vocês tenham gostado, botem aí no comentário, beleza? Eu vou deixar o vídeo aqui. Se vocês tenham gostado mais. Valeu. Falou. 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 Falou.